Um boletão, o nome da banda Fazer um estilo novo, galera Estilo novo no Cidade Viva Vai, ô povo, bora lá Em nome de Léo Pizza Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance, uma distração O meu corpo era sua diversão Nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupa pela casa Do cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Caiu na madrugada Viu que tava errada Tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Vambora swingar, menino Fazer um estilo novo Em nome de socorro, produção Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance, uma distração O meu corpo era sua diversão Nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Tá sentindo falta da sopa pela casa Do cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Caiu na madrugada Viu que tava errada Tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Caiu na madrugada Caiu na madrugada Viu que tava errada Tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Bora nosso trincetinho Reforração Eita menino